e olha só pessoal o cachorro aqui de casa que é esse daqui ele gosta de abrir encomenda dos outros e ali tem encomenda ali que é para abrir ela quer ver olha só para vocês ó abre 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 a encomenda para nós abre deixa de preguiça abre essa encomenda aí que nós tá eu quero ver que que tem aí chegou da chopp hoje abre a encomenda abre a encomenda então abre o que você está fazendo com essa caixa que você não quer abrir aqui ó abre aqui para nós filmar a música então me dá você não quer abrir me deixa eu abrir pega a chupeta pega a chupeta abre aí encomenda para nós sei lá o que que tem aí dentro eu estou achando que você está querendo cruzar com essa caixa não tem condição não ó então abre lá e olha lá ele vai abrir aqui em casa não pode chegar a encomenda que lá olha lá eita tá abre a encomenda abre a encomenda para nós olha lá a chupeta lá onde é que a chupeta está ó chupeta dá uma ajuda para ele aqui chupeta chupeta não ajuda para ele aqui ó chupeta ajuda totó aqui ele tá aí ó embaralhando aí ó ele tá querendo cruzar com a caixa hehehehe 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 eeeh rapaz manda brasa comenda para nós aí já que você é o cara bonzão mesmo abre aí você chegou da chupi para mim chegou da chupi não moço é para você abrir para cá ô meu brother a outra tem aqui pela abrir também para nós aqui ó tem essa aqui que é pela abrir é para você abrir não é para você calma meu brother calma meu brother calma que eu gosto calma que eu gosto é para você abrir para lá é para você abrir para cá não ai ai não é para você abrir para lá moço é para você abrir para lá vem cá 수도 não ai ai ae abre para ali ó Acabou com a brincadeira, acabou com a brincadeira, vou deixar isso aí, quando ele abrir ali eu tiro uma foto e mostro para vocês pessoal